Tá Não come nem feijão Não come feijão preto Cadê o gol pisadinho? O pisado Tem mais meia hora e ainda pisado Fala 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 Juta! Vira, 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 vira! Juta! Vai, gente Vai, mano Todo mundo tá lascado aí Vai, pisadinha Vai, mano É morrendo mesmo Tô Falta quatro Pô, acho que o segundo tempo Cê só vai aguentar 20 minutos, hein Tô ficando velho Todo mundo Vai lá, né, dão Ô, porra nenhuma Tô só filmando Tô suando pra caralho, que tá calor do cacete, mano Muito fome, cara Pô, pega a bota pra pôr já pro marido Tô vendo, cê já viu Beleza, foi o que nós tomamos aqui, mano Foi quase 3 minutos por 2, gente Porque ele queria derrubar o café, mano Faltou dois Esse cara tá morto, velho Olha, eu tô com o meu Tô com o meu Tá, mas eu não tomo nada Ô, galera Eu não tomo nada Eu tô fazendo essa coisa aqui, eu tô fazendo essa coisa Olha, gente Tá, tá Eu tô sentando todas as boas Tão durando A mente Mas tá Nada E aí E aí O que é Eu tô sendo bem moins Esse jogador É E aí E aí E aí Não, 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 não. O joelho tá grudado aí, né? O joelho tá grudado aí, né? Acabou, acabou! Aqui acabou o que, mano? 10 segundos Agora acabou Sai daí, mecânico Sai daí, mecânico Parece um mecânico Vamos, vamos, vamos E aí, filho? 5K2, né? O quê? 5K2 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 Tatu fez 3 O moleque fez um Danilo o outro Certo? Não sei Põe na desconta Quando for pegar a filmagem Para o corpo de filmagem Por quê? Para não ficar me sentando o vídeo Não, mano, não tem problema não Dá pra cortar Dá pra cortar Tchau Tchau